O prontuário vai permitir acompanhar o histórico, os dados e o resultado de exames dos pacientes. Segundo o ministro, as unidades que não se adaptarem ao novo modelo poderão ter recursos federais voltados à atenção básica cortados. Vai ter corte de recursos para quem não justificar e nem se integrar. E os que não puderem nos dirão porque não podem. E aí nós teremos janeiro, fevereiro, março para planejar a concessão dessa infraestrutura, dessa conectividade para que os novos gestores possam então implementar a integração total. Durante o fórum, o ministro da saúde destacou os investimentos do governo no atendimento básico. O governo tem feito muitos investimentos, especialmente qualificação das pessoas através da ONASUS, muitos cursos de qualificação, buscando a humanização do atendimento na atenção básica, buscando uma articulação mais efetiva entre as equipes que trabalham com a saúde básica. E a resolutividade, que nós queremos aumentar muito. Por isso, estamos construindo 36 mil obras no Brasil de apoio à infraestrutura de atenção à saúde. Dados do ministério apresentados durante o fórum apontam que cerca de 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos na atenção básica. Obrigado. Obrigado.